A agricultura brasileira também foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff falou sobre o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, lançado na semana passada, que vai destinar mais de 156 bilhões de reais para o setor. Quase 15% a mais que na safra passada. Esse é um investimento do tamanho do agronegócio brasileiro. A cada ano, nós temos ampliado os recursos para apoiar o nosso produtor rural. Não faltará crédito para os nossos produtores. Se todo o crédito previsto for utilizado, nós vamos oferecer mais recursos. O Brasil é show de bola em produtividade agrícola. Em 12 anos, para você ter uma ideia, enquanto a produção agrícola aumentou 97,5%, ou seja, quase 100%, a área plantada cresceu apenas 43%. Isso só é possível porque conseguimos produzir mais numa mesma área, o que aumenta a nossa competitividade e ajuda a preservar nossos recursos naturais. E aí